Oi meninas, tudo bem com vocês? Estou aqui no mercado, estou de máscara, estou aqui fazendo umas comprinhas, comprando algumas coisas, né? Mas, tá caro, né? As coisas aqui não tá barato não, tá caro. Meu Deus do céu! Olha, não tá fácil pra ninguém, né? Tá sendo fácil pra ninguém. Estou aqui passeando nos corredores, porque tá caro aqui algumas coisas, viu? Estou vendo o preço aqui de um produto aqui, desse produto, que tá R$10,99. Né, ó? R$10,99. Gente do céu! R$10,99. É, ó! Existe o preço, né? Nossa, olha a forma de passar. Aí, que eu vou passar. Aí, que eu vou passar, né? Tá bem. Deixa eu ver aqui, gente. Não, que eu peguei aqui, que eu falo de 18, tá 14. Se não que eu falo de 16, vai levar de outro. Deixa eu ver aqui. mais barato na área de sabão de perdoa de limpeza como tirar mancha extra poder deve ser bom esse aqui gente é muito bom é aplicação direta esse aqui pode aplicar direto na roupa deixa eu ver aqui direitinho tem essa área que eu já comprei produto de limpeza nossa tem um produto de Ariel aqui 45 reais meu Deus deixa aqui na área de mais prioridade é comida né deixa eu tirar essa máscara aqui nossa ficou marcada aqui ó marcada a máscara ai Jesus vou levar aqui umas massas de tomate tem aqui uma de 1,50 ó vou levar essa daqui de 1,00 e R$ 1,29 vou levar 3 é gente agora as cabeças eu posso não então meninas eu tô aqui no mercado comprando algumas coisas mais né e é isso né o dia-a-dia dia-a-dia da Mari né tá vendo ó as coisas ficando aqui aqui atrás que eu só tô passando e dando uma olhadinha verdade mas então vou ficando por aqui né ficando por aqui meninas comprando fazendo as minhas compras comprando as minhas coisas e não se esqueça de inscrever no meu canal de um like ative o sininho beijo e até o próximo canal até o próximo vídeo para o próximo canal tá bom beijo meninas fica com Deus desculpe alguma coisa tá bom até até o próximo vídeo aqui para o meu canal tá bom E aí E aí E aí